Tô com vontade de dizer Mas tenho medo de falar Um eu te amo e te perder Ainda é cedo pra assustar Vivendo assim também tá bom Debaixo do meu ebredom No seu cangote faço lá E o Brasil tem solução Espero você Pra romper depois E quando for ver O café chegou Tem vários jeitos de dizer Que isso aqui É amor Deba 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 Se a música vai pro dog Tá sentimental Te amo Esqueci a letra Maria Que bom Calma aí Lembre Eu não esqueço Eu não esqueço aquele nosso âmbar Pedra do sal Que te escamor Que te escamor no celular Deba 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 Mas nunca mais me atendeu A imagem da minha cabeça É melhor não mexer Deixa Te diga Que diga Que diga Que diga Bem sim Que fale Com a tua imagem Na minha cabeça É melhor não mexer